Fala galera linda e abençoada do nono ano, tudo bem com vocês? Estão animados para mais uma aula de língua portuguesa? Aqui é a professora Letícia. Então pessoal, peguem aí o caderno, a caneta, o lápis, a borracha para a gente começar mais uma aula bem legal. O tema da aula de hoje, período composto por coordenação. Só que antes de falar disso, eu vou trazer para vocês conceitos básicos aqui de frase, oração e período. Só para a gente recordar, vamos lá então. Frase, o que é uma frase pessoal? Ela é uma sentença que tem um sentido completo e ela pode ou não ter um verbo, tá certo? Então nós temos a frase verbal e a frase nominal. Vamos ao exemplo da frase verbal. Tô me sentindo adorável. Todo mundo conhece o meme dessa menininha, né? E por que então que ela é uma frase verbal? Porque ela tem verbo. Nós temos aqui o verbo tô. Cadê a caneta, professora? Nós temos aqui o verbo tô, que é uma abreviação de estou, né? E temos o sentindo. Então por isso é uma frase verbal. E a outra frase é nominal, porque não tem verbo. Ela tem um sentido completo, mas ela não apresenta verbo, que é socorro. Você consegue compreender o sentido dessa frase, certo? Então, nós vamos agora o que é oração. A oração, ela é uma sentença em que o sentido vai girar em torno do verbo. Então, para ser oração, tem que ter verbo. Olha o exemplo. Hoje faremos muitas questões de língua portuguesa. Aqui nós já temos, né? O verbo faremos destacado. E nós temos o período. O que seria então o período? Ele é um conjunto de uma ou mais orações que estabelece uma ideia e também tem sentido completo. Vamos ver o exemplo de período. Ah, lembrando que o período pode ser simples ou ele pode ser composto. Quando que ele vai ser simples? Quando tiver apenas uma oração. O que isso quer dizer? Apenas uma oração. Quando tiver apenas um verbo. Toda vez que falar de oração, nós falaremos de verbo. Então, vamos lá. A professora Letícia não veio hoje. Eu só tenho um verbo nessa oração. Então, o período é simples. E quando que ele será composto? Quando eu tiver duas ou mais orações. Olha o exemplo. A professora Letícia não veio hoje. Aê! Mas deixou atividades. Opa, vamos soltar. Então, eu tenho o verbo veio e o verbo deixou. Dois verbos, período composto, certo? Então, agora vamos ao que seria então esse período composto por coordenação, pessoal. Primeira coisa. Quando eu falo de coordenação, eu estou falando de orações que são independentes entre si. Elas não têm uma dependência sintática. Como assim, professora? É a mesma coisa de eu dizer que pode ter uma, duas ou até três orações no mesmo período. No entanto, uma não vai depender da outra para a gente conseguir compreender o sentido. Vamos, então, trazer os conceitos aqui de oração sintética e oração assindética. Vamos primeiro às assindéticas. São orações que são ligadas por pontuação. Guarda essa informação aí. As orações sintéticas são orações ligadas por conjunções. Então, o que eu vou perceber aqui? Sempre que eu tiver só pontuação para ligar uma oração, ela será o quê? A sintética. Ela tem ausência de conjunção. Quando eu tenho conjunção, ela será sintética. Então, vamos a um exemplo. Entrego, confio, aceito e agradeço. Nós percebemos que temos o uso da vírgula aqui para ligar essas orações. E nós não temos conjunção. Vamos, então, agora conhecer essas orações coordenadas sintéticas? Vamos começar pelas aditivas, que expressam uma ideia de adição, de soma, para trazer algo a mais para a sua oração. Olha os exemplos que eu trouxe. E ela queima o arroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha. Então, eu tenho aqui, olha, uma conjunção aditiva, que é o I. Opa, vamos voltar. Eu tenho aqui uma conjunção aditiva, que é o I. Se não existisse essa próxima oração com esse I, eu conseguiria entender o sentido da oração? Da mesma forma, porque ela só vem trazer um complemento para nós, tá certo? Próximo exemplo, nós vamos trabalhar com as conjunções adversativas. O que elas expressam? Quando eu falo de adverso, eu estou falando do contrário, tá certo? Olha os exemplos. Pessoal, eu quero que vocês tirem foto ou tirem print, tá bom? Da tela com todas as conjunções, para vocês treinarem aí nas suas casas, tá? Que eu vou trazer mesmo os exemplos. Olha esse próximo. Vai perder o seu amor, mas não larga o seu cavalo. Traz ideia de contrariedade? Traz. Então, usado o quê? A conjunção adversativa, mas. Próximo exemplo é as orações coordenadas sintéticas alternativas. O que seriam alternativas? É quando eu tenho a ideia de quê? De escolha, de opções, né? Então, nós temos aqui, olha, quatro conjunções alternativas, como exemplo. E temos a letra dessa música, olha. Ou você fica comigo, ou eu fico com você. Ou a gente fica junto. Então, eu tenho aqui, olha, o ou, tá certo? Que expressa uma ideia de alternativa, né? São as alternativas que o rapaz dá para a moça, mas no final ela tem uma alternativa só, não é? E a próxima, que é a oração coordenada sintética conclusiva. O que esse nome conclusiva quer dizer? Conclusão, isso mesmo, é o fim, né? Então, eu trouxe alguns exemplos também para vocês. E a letra dessa música, olha. O que nós passamos juntos, não dá para esquecer. Por isso, não me vejo viver sem você. Então, o por isso aqui, ele traz ideia de conclusão? Traz ideia de conclusão. Então, oração coordenada sintética conclusiva, certo? E o próximo, qual será? Explicativa. Isso mesmo. Nossa, mas o que esse nome explicativo quer dizer? Até parece que vocês não sabem que é uma explicação, né? Então, nós também temos os exemplos. Vamos ver qual música. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Esse que aqui, pessoal, ele explica qual que é o tipo de conversa que ele quis dizer. Olha, continuar aquela conversa. Mas qual conversa? A que não terminamos ontem. Ele explicou que a conversa seria essa. Tá certo? E aí, eu quero trazer para vocês uma dica muito importante sobre a palavrinha pois. Porque ela pode significar dois sentidos numa oração. Se ela estiver antes do verbo, ela vai ser uma explicação. Mas se ela estiver após o verbo, ela será uma conclusão. Olha os exemplos. Hoje não estou perdida. Pois estou me achando. Olha o pois aqui. Ele traz uma ideia de explicação? Traz. Olha, hoje não estou perdida. Mas por que você não está perdida? Porque eu estou me achando. Então, esse pois traz ideia de explicação. E o próximo? Hoje não estou perdida. Estou me achando, vírgula, pois. Então, sempre que eu for usar o pois como uma conclusão, ele virá depois do verbo e terá uma vírgula. Tá certo? Para poder sinalizá-lo. Então, agora eu trouxe para vocês alguns exemplos de atividades para a gente exercitar. Vamos lá? Primeiro, leia os memes a seguir e escreva qual a classificação das orações. O primeiro meme. Rapunzel decepcionada comigo porque um dia queria deixar o cabelo igual o dela, mas meu cabelo está igual o da Dora Aventureira. Qual que é? O que é que eu quero que vocês observam aqui? Olha, esse porquê. Vocês se lembram o que o porquê quer dizer dentro de uma oração coordenada? Vamos ver? Explicação. Muito bem. Ele traz uma ideia de explicação. O próximo. O cara é taxista e mora em Uberlândia. Enfim, a hipocrisia. Qual seria a conjunção aqui que eu quero que vocês observem? A conjunção I. Quando eu tenho a conjunção I, ela quer dizer o quê? Adição. Muito bem. Próximo. Eu discordo, porém, não ligo o suficiente para apresentar argumentos plausíveis e bem estruturados. Eu quero que vocês observem aqui o porém. Quando uma conjunção, ela quer dizer uma coisa adversa, contrária, como que é o nome dela? Adversa ativa. Muito bem. O próximo. Agora você sabe por que os homens vivem menos que as mulheres. Qual que eu quero que vocês observem? Por quê? Nós já até fizemos uma atividade com esse porquê. Ele será o quê? Explicativo. Muito bem. Mano, eu não gosto de nada forçado. Ou tu faz por livre e espontânea vontade, ou tu nem faz. Olha aqui, gente, o ou. Quando eu tenho ou, a oração será a coordenada alternativa. Muito bem. Eu tenho ideia de quê? De opções. Penso. Logo, sou solteira. Qual conjunção que eu quero que vocês observem aqui? A conjunção logo. E ela vem depois da vírgula. Então, vamos lá. Ela é, então, conclusiva. Pessoal, vocês gostaram das atividades de hoje? Espero que sim. E não se esqueçam, gente, que lá na plataforma terão várias atividades para vocês exercitarem sobre esse mesmo assunto. Agora, chegou aquele momento da nossa aula em que a professora vai pagar um pouco de mico, mas vai valer a pena, porque vai ajudar vocês a gravarem melhor esse conteúdo que a gente acabou de estudar. É o momento da nossa paródia. Será qual música que eu preparei hoje? Eu quero ver todo mundo dançando aí junto comigo e aprendendo a letra dessa música, tá? Vamos lá, então? Eu achei que eu sabia bem É, mas tava errada Não aprendi oração Por não tá focada Quero aprender coordenadas pra usar na redação Só sei que o portanto é pra fazer uma conclusão Menino, toma a decisão Toma a decisão De aprender que o porquê É uma explicação Aluno, preste atenção Preste atenção Aditiva é usada pra fazer uma adição E aí, vou dizer Sabia que pode escolher Conjunção alternativa Te dá esse poder E ainda vou dizer Das adversativas Mas porém, contudo, entre tanto e toda Você tem cinco opções Cinco opções Só depende de você analisar as orações Você tem cinco opções Cinco opções Cinco opções Só depende de você analisar as orações E só depende de você também Acessar as nossas atividades na plataforma Pra isso, você vai apontar a câmera do seu celular Pra imagem que aparece no canto da tela E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube E assistir essa aula quantas vezes você precisar Um beijo Até a próxima aula, pessoal!